Hoje tem muita risada no Teatro Pedro II em Ribeirão. O Carioca do Pânico da Band está na cidade, mas antes passou pelo Sistema Clube de Comunicação. Ele conheceu os bastidores do jornalismo e depois participou do Tá Na Rede Colivar de Paula, um programa exclusivo para o Facebook da Clube FM. O Carioca se apresenta às nove da noite com a peça Pancadão do Sem Dente. Pague para entrar e reze para sair. Eu apimentei mais esse espetáculo, ao contrário do outro, da Dilma, porque ele tem aquela coisa de você querer rir, mas não conseguir olhar para o lado. A ideia é essa, um pouco de constrangimento também é necessário na vida. Então tem essa coisa da pessoa rir, ficar constrangida. Esse é meu intuito um pouco nesse espetáculo. Hoje, então, você de casa, toma um banho agora, vai lá para o Pedro II, que ainda tem ingresso, você vai lá e vamos dar risada. Vamos lá, vamos lá, corre lá. Vamos lá.